Sabe aquele pneu usado que não serve mais? Ou então aquele móvel velho que você não sabe mais o que fazer? A família Becker do município de Morro Redondo sabe muito bem o que fazer com esses materiais que provavelmente iriam para o lixo. Através da reciclagem, eles encontraram uma nova atividade que agrega artesanato e agricultura. A família Becker descobriu uma nova paixão além das atividades agrícolas. É o artesanato em pneu. Todo aquele material que normalmente vai para o lixo, eles aproveitam e transformam em materiais muito interessantes como esses aqui. Ferro velho, bicicletas estragadas, pneus e até mesmo antenas parabólicas. Tudo vira objeto de decoração na propriedade. Foi após um projeto realizado em uma escola no município que os Becker encontraram uma nova paixão além das atividades agropecuárias. Essa atividade vem sendo realizada há um ano pela dona Maria, seu marido e um dos filhos do casal. Depois que terminam as atividades na lavoura, o que era lixo começa a se transformar em coisas novas. É muito importante fazer tiras do lixo no meio ambiente. Nós estamos aproveitando para aprender cada vez mais. E de onde vem toda essa criatividade? Tem que pensar na ideia, né? É, a gente vai inventando e vai saindo. Mesmo com o artesanato, é a agricultura e o leite que dão o sustento para a família. E foi a partir da chamada do leite que a EMATER começou a acompanhar a propriedade. É uma aquisição através do banco da terra. Então eram pessoas que não tinham terra e adquiriram através de uma política que envolveu projetos elaborados pela EMATER, pelo escritório municipal, e que viabilizou então a chegada deles na terra, da família. E a partir daí, eles começaram a desenvolver várias atividades dentro da propriedade. Dentro delas, o leite. Então, a partir da chamada do leite, a gente teve conhecimento, veio fazer visita, começou a conversar com a família. E começou a achar muito interessante essa multiatividade que eles têm dentro da propriedade. E a criatividade é tanta que para reaproveitar mais uma antena parabólica, eles fizeram uma estufa, onde cultivam uma horta com variedades de culturas, mostrando que é possível, sim, agregar artesanato e agricultura no mesmo espaço. Tem a horta que não quer, porque dá para plantar alface, salsinha, tem cebolinha ali, ali embaixo tem cebolinha, ali tem alface nos bambus, os pneus ali nas prateleiras, tudo dá para fazer, ó, couve, quente tudo um pouco. E quem estiver pela região sul, quiser conhecer um pouco mais do trabalho dos becker, a propriedade fica na Colônia do Colorado, no município de Morredondo. As peças, geralmente, são comercializadas em feiras, mas você também pode adquiri-las diretamente na casa da família.